Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha oficina Televisor Philips 21 polegadas Você liga o aparelho na tomada e nada acontece, nem o stand-by acende Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje Bom, esse televisor é tela plana Porém esse tubo aqui é um dos mais pesados que já lançaram Dos CRTs E olha a dimensão disso aqui Eu vou pegar uma trena aqui Gente, esse aparelho tem 52 centímetros de profundidade É pedreira, né? E ele encaixa ali direitinho Dá pra mim mexer Bom, só pra não perder o costume Eu vou ligar o aparelho pra efetuar um teste Vai que ele liga Nenhum sinal de vida Não acende stand-by, não escutei barulho da fonte Bom, vamos abrir Gente, esse aparelho tá todo desligado Já foi mexido Já foi mexido Tem um saquinho aqui dentro, ó Alguém já tentou mexer nesse aparelho Eu vi que ele tinha ido pra uma assistência Porque tinha um papel colado em cima E eu retirei Agora não foi Aqui tá a pista Dos componentes que foram mexidos Bom, vamos lá Minha vez agora Gente, esse aparelho tá todo Ah, esse aqui veio de sucata A pessoa trouxe isso aqui com a intenção de descarte Olha aqui, gente Tá tudo solto Esse aparelho não veio aqui pra ser consertado Esse aparelho aqui E a pessoa desistiu dele E trouxe ele aqui Pra descartar Bom, gente É decepcionante O que as pessoas fazem, né É... Eu não fui informado Que esse aparelho tinha ido pra conserto A pessoa simplesmente trouxe E perguntou se eu ainda consertava A TV de tubo Falou que ia trazer o aparelho Eu aceitei De coração Mas o aparelho Já veio de outra oficina técnica E tá todo mexido Isso aqui tá solto A defletora tá solta E... Os cabos estavam soltos Tinham componentes dentro do aparelho Já dentro de um saquinho Pra mostrar o que foi mexido Gente, a pessoa que mexeu nisso aqui Mexeu foi muito Não foi pouco, não Ela futucou o aparelho todo Gente do céu Aqui os circuitos Os transistores estão todos sem solda Aqui já tem quase que um buraco na placa A pessoa não conseguiu consertar E ainda piorou A situação toda do aparelho Vou falar uma coisa pra vocês Eu já tive um aparelho de televisor desses 29 polegadas Esse aparelho aqui Ele é muito bom Eu... Quando peguei o televisor Desse modelo aqui 29 polegadas Eu peguei ele usado Na época Eu lembro que eu tinha um televisor Filco 21 polegadas E... Tava funcionando em casa E eu fui sair E vi o rapaz vendendo o aparelho Só que eu não tinha dinheiro pra comprar E fiz um negócio com ele Perguntei Se eu tiver uma funcionando Uma 21 polegadas funcionando O senhor me dá essa Aí ele sim Mas ela precisa de reparo Eu falei Não, tudo bem E eu peguei o aparelho de televisor Porque eu sabia Que eu ia conseguir consertar O stand-by do televisor 29 polegadas Estava acendendo E eu falei Bom, menos mal Tá acendendo Eu conserto Trouxe pra casa Dei o aparelho pra ele Isso foi em 2007 2017 Há 3 anos atrás Eu ainda estava com o aparelho de televisor Funcionando Nunca mais deu defeito E aí eu resolvi vender Porque eu coloquei agora em casa Um televisor de LCD E... Gente, esse aparelho aqui é muito bom Acho que não tinha necessidade Da pessoa fazer isso aqui no aparelho Bom, infelizmente não vai rolar reparo Desse aqui É uma pena Queria consertar esse aparelho Queria muito Mas... Tá faltando muita coisa aqui Bom, espero que vocês possam Continuar acompanhando o canal E até o próximo CRT Liguei pra pessoa Pra falar sobre o aparelho de televisor A pessoa falou que viu meus vídeos no YouTube E achou que eu poderia consertar Como não tem solução Ela descartou o aparelho Ele falou que eu podia retirar a peça Então, infelizmente aqui Já desmontei Já virou sucaca Isso aqui só tem peça pra retirar Vou tirar os alto-falantes É isso Vem, vim, vim, vim Vim, vim Legenda por Sônia Ruberti